Hoje lavei meu cabelo Dei o grau aqui nele Fica a coisa mais linda Cheio de cachinho Eu fiz uns cachinhos, mas nem segura Deixei assim mesmo e nem soltei Já tá soltando, tá vendo? Ele solta por ele mesmo, não segura de jeito nenhum Mas ó Coisa mais linda Eu amo ele assim, enroladinho Confesso que eu gosto mais dele Ele é assim do que todo liso Tanto que eu coloquei o cabelo Eu não coloquei ele liso Eu coloquei ele já Tô meio ondulado Que nem meu cabelo de verdade Meu cabelo mesmo Ô minha gente, tô gripada Tô agoniadinha aqui Olha isso Eu vou ali pegar meu filho Que acordou Tô aqui com minha boa touca Deixa eu botar aqui Aí Jorge dormiu E Vou dizer a vocês Esses dias eu tô usando muito Muita fraldinha Muita toalha Porque parece que o neném vai crescendo Ele tá acabando tanto Tô andando tanto Aí as trovas ficam assim já rapidinho Eu tô assim A minha dentro Porque eu tô gripada também Comprei esse baldezinho Veio um kit com três negócios desse Uma bacia Dois baldezinhos E ele tem Esse negócio aqui Aí ele desce Um siliconezinho Ele é bem bom A cuida da dona de casa Um monte de paninho pra lavar Acho que não vai dar certo Colocar nesse baldinho Tirar a roupinha daqui Vou lavar nesse Que aqui tem um bocado de roupa suja E roupa nova Que eu vou lavar ainda também Pois é minha gente Deixa eu mostrar pra vocês Como é esse baldinho Ó Porque eu não sei se Eles vão botar ele aqui Mas ó Ele desce Total Deixa eu puxar o É isso Vou lavar nesse aqui mesmo Que Tá maior Deixa eu lavar Tô colocando mais água Porque Eu tenho colocado pouca Aí ó Eu deixo aqui de molho 40, 60 minutos Colocar o restante Que ainda tem mais E Depois eu venho esfregar Aí eu lavo Deixar direitinho Deixar direitinho Porque senão O baldinho Ele é de silicone Ele vai descendo Eu vou deixar aqui em cima Aí minha gente É isso Desde que Ele nasceu Que Jorge nasceu Que as coisas dele Roupa Paninho Tudo Lençol Fralda Eu lavo tudo Com sabão De coco E aí Depois que eu lavo Eu dou uma passadinha E tá pronto Acho que eu vou botar Essa toalha também Em A bolsa Quase não dá mais nada No balde Eu já enchi O pó Vou botar mais água Daqui a pouco Eu venho Lavar aqui Porque eu deixo de muro É pôr lá Tchau